Olá, aqui é Anderson Alves, criador deste canal Marketing Digital Eleitoral. Eu criei essa playlist para responder as várias perguntas que os inscritos aqui deste canal sempre me questionam sobre como fazer uma campanha eleitoral na internet. E para você participar é muito simples. Basta você escrever a sua pergunta no espaço de comentários que está abaixo deste vídeo. Então, não esqueça de fazer a sua inscrição neste canal. Se você é candidato, parlamentar, profissional que trabalha com campanhas eleitorais, mandato político ou simplesmente é uma pessoa que gosta de política em internet, deixe aí a sua pergunta no espaço de comentários abaixo deste vídeo que eu vou responder você com um vídeo gravado, tá certo? Então, faça sua inscrição agora e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá e sucesso na sua campanha eleitoral digital. Tchau.